Iniciando o nosso último vídeo referente ao desenvolvimento de APIs no Proteus, nesse vídeo nós vamos falar sobre o método delete que é utilizado para realizar algum tipo de exclusão no sistema. Então, quando a gente faz a requisição utilizando o método delete do HTTP, estamos indicando para o sistema que vai receber essa informação através da API que ele vai realizar algum tipo de exclusão. Eu já deixei desenvolvido um código-fonte que está compilado aqui no nosso repositório, por isso que ele já está disponível aqui na documentação. Então, esse método delete exige somente o número do pedido. Vamos olhar o código-fonte para poder entender melhor. Ele é declarado dentro da WSRashful igual aos demais, somente mudando aqui o nome para delete. A descrição, coloquei aqui excluir um pedido de venda, e nós vamos passar aqui somente o número do pedido, porque a filial nós vamos passar através do cabeçalho da requisição HTTP. Então, segue exatamente o mesmo modelo dos demais. Também vou chamar aqui de v1 e a URL também vai ser v1 para o nosso endpoint. Então, vamos entender aqui como está desenvolvido esse método. Então, pegamos aqui o número do pedido, através da URL que vem na posição 2 aqui do nosso array. Também precisamos retornar verdadeiro ou falso, como todos os outros. Então, retornando verdadeiro, informamos para o sistema que fez a requisição de que a requisição aconteceu com sucesso. Retornando falso, algum tipo de falha ocorreu. Informamos aqui, utilizando o Selfie 2.7 Content Type Application JSON, o tipo de formato no qual nós iremos trabalhar, que será com arquivos JSON. Para a exclusão do pedido de venda, a documentação do MS-exec-auto, ela exige somente o número do pedido e a filial. Então, a filial nós vamos pegar pelo cabeçalho da requisição e o número do pedido, o número que foi informado dentro da URL. Não precisamos passar mais nenhuma outra informação. Caso o pedido seja excluído com sucesso, ele vai retornar a informação da filial, o número do pedido que foi excluído, e uma mensagem aqui só representando que o pedido foi excluído com sucesso. Flegamos o nosso retorno como verdadeiro e utilizamos a função setResponse, passando aqui o nosso JSON, convertendo ele para caractere, da mesma forma como os demais. E caso ocorra algum erro, a gente retorna a mensagem de erro utilizando a função setResponse e flagando o nosso retorno como falso. Vamos fazer um teste aqui. Vou abrir aqui o Proteus. Nós temos esse pedido de venda, que foi o teste utilizado até o momento. Então, vou dar um visualizar. Nós vamos pegar aqui o número desse pedido. E vamos fazer a exclusão dele através do Pushman. A requisição já está pronta aqui. Então, setamos aqui no Pushman utilizando o método delete. Passamos a nossa URL, novamente, IP e porta do servidor, barra REST, que é a raiz de onde estão todas as APIs compiladas no Proteus. O nome da nossa API, pedido, underline e venda. E o v1, barra o número do pedido, que eu vou trocar aqui, que é a chamada do nosso endpoint. Mais uma vez, no header, passamos aqui o Content Type, com o Application JSON, a CEPT-SAR7, o TF8, para que a gente não tenha problema com acentuação na comunicação entre os sistemas, e o Tenant ID, onde passamos em empresa, vírgula, código da filial para fazer a exclusão. Não precisamos passar nenhuma informação aqui no body, porque essa API em específico não precisa. No caso do delete, caso você queira que o outro sistema envia algum arquivo JSON para você, você pode utilizar isso sem nenhum problema. E aí, para fazer a leitura, segue o método que a gente utilizou aqui no PUT, onde a gente utiliza o CEP2.getContent, e isso captura o arquivo JSON que foi enviado na requisição através do Poshman ou do outro sistema. Não é o nosso caso, então a gente não precisa passar nada aqui. Assim que eu enviar, o pedido vai ser excluído no Proteus. Então, vou dar um enviar aqui, vamos aguardar o retorno de confirmação. Pedido excluído com sucesso. Vamos consultar aqui dentro do Proteus esse pedido. Eu vou fechar aqui a tela. Nós vamos filtrar ele novamente e podemos ver que ele já não é encontrado mais. Vamos utilizar a nossa API de consulta de pedido para ver se ele retorna também esse pedido. Aqui já está com o número correto. Eu vou dar o enviar. E ele retorna aqui a informação de pedido não encontrado. E aí, com isso, temos desenvolvido o nosso método delete. E aí, vamos colorir com chat. Depois, vamos testar. E aí, vamos analisar aqui a tela. E aí, vamos kasih scientific.